Muitas vezes para defendermos nossos direitos precisamos de um advogado e as pessoas que não possuem recursos financeiros suficientes nem sempre conseguem contratar um advogado particular. Aí entra a Defensoria Pública, um órgão que busca garantir o direito fundamental de todo indivíduo, o de acesso à justiça. Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Larissa Manté, Defensora Pública Federal. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui hoje, falando em nome da Defensoria, podendo explicar um pouco sobre essa instituição tão importante que existe. Para começar, qual é a missão da Defensoria Pública? A Defensoria Pública possui a previsão na nossa Constituição, no artigo 134. A Defensoria, na verdade, decorre de um princípio que está no artigo 5º, que são os nossos princípios mais fundamentais que a gente tem no nosso Estado hoje. E diz que toda aquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado vai poder ter acesso à justiça. Então, houve a necessidade de se criar um órgão que garantisse esse acesso. Então, é exatamente por isso que existe a Defensoria. Ela é uma instituição que promove a defesa judicial e também extrajudicial das pessoas, sem que haja o pagamento de custos e honorários advocatícios. Isso por quê? Porque muitas vezes esses valores são altos e comprometem tanto o sustento da pessoa como de sua família. E essa assistência, ela é integral e gratuita, né? Que visa promover a dignidade da pessoa humana. Isso. Ela não tem qualquer ônus para a pessoa que busca a Defensoria. E você também comentou aqui, né? De judicial, extrajudicial, jurídica. A gente está falando aqui do acesso à justiça, desses tipos de assistência. Qual a diferença desses termos? Eu acho que o mais importante é entender que a Defensoria, ela não é necessariamente uma instituição para se postular algo na justiça, junto ao judiciário. A Defensoria, ela tem uma missão muito importante de educar as pessoas com relação aos seus direitos. Explicar as pessoas sobre os seus direitos. Então, é por isso que a gente tem tanto essa função extrajudicial como judicial. E muitas vezes, principalmente hoje, que exige que nem sempre judicializar é a melhor solução. E muitas vezes, muitas causas são resolvidas de forma extrajudicial. Ou porque houve uma falha de comunicação, ou é um documento que está faltando para que realmente aquele direito possa ser efetivado. Ou o cidadão foi encaminhado para um local errado. Então, a gente, assim, o problema foi solucionado sem necessariamente um processo judicial. E como, reiterando, que eu acho que isso é fundamental, a Defensoria, ela tem essa função de educar as pessoas. Que são tantos órgãos distintos, tantos benefícios distintos. E a Defensoria é o órgão que, sim, tem que promover tanto a educação da pessoa para que ela saiba exatamente o que postular, como postular e quando postular. E digamos que esses educadores seriam os defensores públicos, né? Quem são eles? Nós somos, os defensores públicos são servidores públicos. Então, para nós ocuparmos o cargo, nós temos que fazer uma faculdade de direito. Nós passamos um concurso público de provas e títulos, né? Comporta prevista na Constituição. E daí nós ocupamos o cargo. Ou seja, são pessoas conhecedoras sobre o assunto, sobre os direitos do cidadão. Isso mesmo. Oferecer assistência de qualidade a todos os brasileiros que dela necessitarem. Essa é a Defensoria Pública da União. E para conhecermos um pouco mais essa instituição, vamos assistir a um vídeo produzido pela própria Defensoria. A Defensoria Pública da União atua em causas de competência da Justiça Federal. De um lado, está o cidadão carente e do outro, um órgão federal. Podem ser questões que envolvem o INSS como pagamento de aposentadorias e auxílio-doença. Ou financiamentos habitacionais e estudantis feitos junto à Caixa Econômica. São frequentes ainda pedidos na área da saúde. A DPU pode atuar quando os cidadãos precisam de remédios, internação, tratamento e exames. Ah, mas para ter direito à assistência gratuita da DPU, é preciso comprovar a renda familiar por meio de documentos. O atendimento é para quem não pode pagar os custos de um processo na Justiça. A DPU está presente em todas as unidades da Federação, nas capitais e em algumas cidades do interior. Para saber o endereço da unidade mais próxima, acesse a página da DPU www.dpu.def.br Então, digamos que os casos em que a DPU atua, né, é quando há o direito do cidadão carente contra a União, quando é a entidade federativa, como que é? Isso, isso mesmo. Como é a Defensoria Pública da União, existem também as Defensorias Públicas dos Estados. Então, quando é da União, ela é vinculada à competência, ou competência seriam as causas que possuem atribuição, né, da Justiça Federal. E a Justiça Federal, conforme também a previsão constitucional, ela atua em causas, onde em algum dos, uma das partes, seria um dos polos da ação, é uma entidade federal. Seja a União, propriamente dita, ou uma autarquia, como é o caso, por exemplo, do INSS, que é uma autarquia, ou uma fundação federal também. E complementando um pouco disso que você está falando para a gente, vamos listar aqui em uma arte quais são essas atuações da Defensoria, né, são várias matérias, previdenciárias, cíveis, criminais, trabalhistas, tributárias, internacional, solução extrajudicial dos litígios. Falar um pouquinho sobre cada uma, explicar por que a Defensoria atua em causas previdenciárias, por que a Defensoria Pública da União tem essa atribuição. Porque como eu coloquei antes, que é um dos polos, seria o INSS. E o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele é uma autarquia federal. Então, todas as causas que envolvam a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, salário e maternidade, quando há uma negativa administrativa, que seria o caso de judicializar nesse caso, ou até mesmo de orientar qual seria o benefício, os requisitos para fazer o benefício, a pessoa busca a Defensoria. Acho importante colocar aqui que nessas causas previdenciárias também são os benefícios assistenciais, que é o benefício de prestação continuada a idoso e a deficiente. As causas cíveis da Defensoria, que ela atua, ela está muito relacionada aos financiamentos estudantis que nós temos, e também várias outras causas, como com relação à IBAMA, que a gente atua, a Caixa Econômica Federal, por ser uma empresa pública. Então, quando é um correntista que tem algum problema, também vai buscar a Defensoria para que possa resolver. As causas tributárias, como a gente sabe, a gente tem impostos municipais, estaduais e federais, a Defensoria é tão somente dos impostos federais. E com relação às causas internacionais, eu acho importante, porque toda essa questão de refugiado que nós temos hoje, a pessoa também busca, nós que cuidamos. E essa autorização de residência também, para essas pessoas que estão ingressando no Brasil, também devem buscar a Defensoria Pública da União. Agora, não é todo mundo que tem direito a um defensor público. Quem são essas pessoas que têm direito, acesso à Defensoria Pública? Isso, quando a gente começou a nossa conversa hoje, como eu coloquei, a Defensoria é uma instituição que presta assistência para aquelas pessoas que não têm condições de custear um advogado e as custas no processo judicial. E também no vídeo que a gente assistiu, constou, claro, que existe uma renda familiar para que a pessoa possa buscar a Defensoria Pública. Então, existe uma renda para que a pessoa possa buscar a Defensoria Pública. Então, a pessoa preenchendo esse critério, que é a renda familiar, que a gente analisa, não só da pessoa, ela faz, usa, serviço integral e gratuito da Defensoria Pública. Existem grupos prioritários, por exemplo, idosos, vulneráveis, eles têm um acesso à Defensoria ou não? Todo mundo se enquadra na questão da renda familiar. Isso é outra questão importante, apesar de a gente estar falando tanto a pessoa, que tem o seu financiamento, a pessoa, que tem o seu benefício, também está previsto na Constituição, e até peço desculpas que eu não falei no início, mas a Defensoria Pública também é uma instituição garantidora dos direitos humanos. Então, como a gente sabe que existem grupos vulneráveis, que não têm tanto acesso, e são mais discriminados, vou citar indígenas, posso citar os quilombolas, a sessão dos idosos, realmente. Então, a Defensoria também presta. Então, a Defensoria não vai tanto se preocupar com a renda daquela pessoa, mas sim o grupo como todo que ela está inserida. E como você deixou bem claro, né, a pessoa, ela pode realmente declarar que não tem condições de pagar um advogado, mas, às vezes, ela pode ter até uma renda acima daquela que é estipulada, renda familiar, mas tem que comprovar que vai comprometer a saúde, enfim, o sustento da família, né? Isso, porque eu acho muito difícil, assim, dizer um critério X, né, fechado. Porque a gente sabe que não, porque, muitas vezes, uma renda X, ela é comprometida com outros gastos que realmente impossibilitam da pessoa custear um advogado ou pagar as custas de um processo. E para ter acesso, então, a esses direitos da Defensoria, é fisicamente, dá para solicitar por internet, como que é o processo? A Defensoria, ela, nós somos unidades, né, nós somos sedes, nós estamos em todas as capitais e em 40 cidades do interior. É muito difícil a pessoa pedir algo pela internet quando a gente sabe que precisa de instrução de documentos, né? Então, sempre o nosso atendimento é presencial. Eu acho importante também, porque tem o contato da pessoa, né? Quando a gente vai defender uma pessoa, entender uma pessoa, é importante escutar ela, que ela possa falar. Então, a pessoa deve se dirigir a uma das unidades da Defensoria no setor de atendimento, que ali ela é atendida no que ela precisar. E você falando aqui de documentos, que também o próprio vídeo falou, né, da documentação, a gente tem uma pergunta sobre isso da Marina Queiroz, de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos acompanhar. Quais são os documentos necessários para solicitar os serviços da Defensoria Pública? Os documentos básicos, né? Porque, claro, quando a pessoa pede um auxílio doença, ela precisa de um atestado médico. Quando a pessoa tem um problema no seu financiamento estudantil, ela precisa do contrato. Então, claro que para cada presenção, a gente tem uma documentação específica. Mas a pessoa sempre tem que levar o seu RG, o seu comprovante de residência e, preferencialmente, um comprovante de renda. Larissa, nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já, já! O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre assistência jurídica gratuita à população carente. Quem esclarece o assunto para a gente é a Larissa Amantea, Defessora Pública Federal. Larissa, às vezes a gente confunde o que cabe a DPU fazer, o que cabe a Defensoria Pública dos Estados. Explica para a gente onde que, quando a gente chega com nossos problemas, nossos direitos, a quem a gente deve recorrer. Essa pergunta é muito importante. Eu acho fundamental. Por quê? Porque a Defensoria Pública da União, como ela tem essa atuação tão restrita, né? Com relação à União, as entidades que compõem a esfera federal, ela fica muito distante da pessoa. Então, quando a pessoa tem aquelas situações da sua vida cotidiana, seja uma separação, seja um contrato de aluguel, uma batida de carro, tudo isso, deve buscar a Defensoria Pública dos Estados. Quando eu falo dos Estados, eu incluo o Distrito Federal. E daí, retomando, a Defensoria Pública da União, como a gente tinha conversado antes, ela tem essa atuação que sempre, em um dos polos, em uma das partes, tem que estar envolvida com o órgão federal. E tem como fazer um balanço, assim, de quais são os temas mais frequentes, principalmente nas Defensorias Públicas dos Estados? Com certeza, são questões de família. Eu posso garantir a separação, os alimentos para os filhos ou para o cônjuge, sempre. Agora, vamos falar um pouquinho de como é o passo a passo, uma vez que eu faço essa requisição, solicito, né? Esse acesso à Justiça por meio da Defensoria Pública, como são os tâmites, digamos, os caminhos percorridos dessa minha solicitação? Como é feito o atendimento? Onde vai parar o meu processo? Como ele volta para mim? Isso, né? Então, a pessoa deve ir à Defensoria Pública, a um dos nossos setores de atendimento, com a sua documentação, lá é aberto um processo interno nosso. Nós temos atendentes que fazem esse atendimento inicial que nós falamos e sempre a demanda, ela é encaminhada para um defensor. Então, toda pretensão que chegar à Defensoria Pública da União, quem vai analisar ela é um defensor público federal. E conforme o andamento. Então, há necessidade de trazer mais documentos, então a Defensoria Pública da União entre em contato com a pessoa, por favor, retorne à Defensoria para complementar a documentação necessária. Pode ocorrer que já haja elementos suficientes para postular judicialmente aquele direito. Então, a gente entra com a ação, nós comunicamos à pessoa que a sua pretensão é judicializada e assim segue. Mas eu acho importante que sempre que a pessoa tem qualquer dúvida sobre o andamento do processo dela dentro da Defensoria, ela pode ir até uma unidade da Defensoria para questionar. Como também no nosso site, com o nosso número interno, ela também pode ver o andamento do processo, né? Ou vê, ou ele está para o defensor analisar, ou está aguardando o andamento judicial. Então, ela tem um número de protocolo para acompanhar o processo. Acho que o número de protocolo pode ser definido assim, então. E são, em média, quantos atendimentos feitos anualmente? Até agosto desse ano, nós já fizemos mais de 1 milhão e 200 atendimentos. Os serviços da Defensoria também envolvem questão de proteção dos direitos humanos para as populações, tipo LGBT, questão também de crime contra etnia, raça, isso tudo a pessoa também pode ocorrer, né? Isso, foi como a gente conversou antes, né? Que, apesar de sim, a gente sabe que tem a pretensão individual, mas tem também esses grandes grupos vulneráveis que precisam de uma atenção especial. Então, sim, nessas questões que envolvem indígenas, né? Não é questão do índio, não. O índio, vou dar um exemplo, só explicando. Quando o índio mata outra pessoa, é tratado como um homicídio normal, porque é uma pessoa quando é outra. A Defensoria Pública da União, como tu colocaste nesse exemplo, né? De alguma questão, é quando envolve a etnia, né? A, envolve a questão de uma população indígena. Então, sim, a Defensoria atua. A gente tem a questão dos quilombolas também, que a Defensoria atua bastante. Mas, e são vários grupos vulneráveis. Nós temos as questões dos catadores, nós temos as questões... Então, a Defensoria realmente, ela atua bastante também nessa proteção dos direitos humanos. Agora, temos a participação do Silas Ferreira, de Cuiabá, Mato Grosso. Vamos acompanhar. As custas processuais estão incluídas no serviço das Defensorias? Isso é importante também explicar. Todo mundo fica muito preocupado, né? Todo mundo fica muito preocupado, né? Como a gente colocou, o trabalho da Defensoria, ele é assistência integral e gratuita. Então, ele vai abarcar tanto o nosso trabalho, que seria o trabalho de pagar o advogado, né? Como também as custas judiciais. Por que que abrange as custas judiciais? Sempre que a Defensoria postula algo para alguém na Justiça, ela pede a gratuidade da Justiça. Ou seja, que aquele processo corra, as perícias sejam realizadas, né? Os recursos sejam interpostos, sem que haja nenhum tipo de pagamento. Agora, vamos para algumas questões práticas, digamos assim. A Defensoria Pública tem uma relação com a educação? Por exemplo, um defensor, ele pode emitir um documento em que garanta que a criança esteja na escola? Ó, importante isso, porque daí vem a diferença da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública dos Estados. Por quê? Se a gente olhar a diferença da... como é estruturada a educação, né? Aí a gente vê que a educação básica e a educação média, elas estão nos municípios e nos Estados. A educação superior, ela está na esfera federal. Ah, bom, essa distinção. É, essa distinção. Então, essa questão da escola para a criança, seja que... A gente vê muito, né? A questão de não conseguir vaga em creche. A pessoa deve buscar a Defensoria Pública dos Estados. Quando envolve questões de curso superior, né? E a Defensoria atua muito hoje em dia com os incentivos que a gente tem para os cursos superiores, que é o ProUni, FIES, SISU e até mesmo o Enem. Daí a Defensoria Pública da União atua. A pessoa deve buscar a Defensoria quando há algum tipo de problema nesses trâmites. E também nós temos várias universidades federais. Também sempre que há problemas de vestibulares ou algum problema durante o curso, também busca a Defensoria Pública da União. Ainda sobre essas questões práticas, a Andrea Vilela de Barreto e São Paulo tem uma dúvida. Na madrugada, se eu precisar ir na emergência de um hospital e meu plano de saúde for negado, posso acionar a Defensoria? Isso, é questão de plantão, né? Se nós temos um atendimento não só no horário comercial, né? Não. Toda Defensoria Pública da União tem um plantão que trabalha tanto durante a noite como nos finais de semana. Como esse plantão é regionalizado, estadual, para a pessoa saber qual o telefone necessário para acionar o Defensor Público nesse horário, é necessário que ela entre no nosso site, que é www.dpu.def.br, busque contatos à região do país Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste e clique no seu estado. Ali vai aparecer todos os telefones da Defensoria Pública, tanto no horário comercial, como o de plantão, como o endereço. E lembrando que essa solicitação na madrugada, digamos assim, nos plantões, é em caráter de emergência, né? De vida ou morte. De vida ou morte, isso mesmo. Não é para assuntos tradicionais, comuns, que podem ser solucionados num horário comercial, né? São realmente assuntos, principalmente de saúde. De saúde, isso. Normalmente, assim, quando a gente é acionado em plantão, são internações que precisa, ou cirurgias de emergência, e final de semana, sempre quando envolve algum concurso público, algo assim que realmente a gente precisa atuar naquele momento, sob pena de perecer o direito da pessoa. Para aquelas pessoas que ainda querem tirar mais dúvidas com relação às orientações jurídicas, elas podem ligar para a Defensoria? Isso. No nosso site da Defensoria, nós temos um campo específico das dúvidas frequentes. Esperamos que ele consiga, né? Contemplar tudo. Contemplar tudo. Mas se não for possível, a pessoa sempre pode ir a uma sede da Defensoria, para que a gente faça de portas abertas para esclarecer todas as dúvidas que ela tiver. Aqui a gente está falando muito de pessoas, mas é importante a gente também lembrar da pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, ela pode acionar a Defensoria Pública? Pode, ela pode acionar a Defensoria Pública. Claro que uma grande empresa, uma multinacional, não vai buscar o serviço da Defensoria Pública. Mas o que a gente nota é que nós temos vários microempresários hoje, ou empresas que realmente estão em dificuldades financeiras, sim, ela pode buscar a Defensoria Pública da União também. E a Defensoria Pública, ela faz mutirões de atendimento em várias cidades para orientar a população em alguns temas. Nós vamos mostrar aqui também um pouquinho sobre esse mutirão, né? Quais são os principais temas que essa equipe da Defensoria tira com a população lá em loco? Fala um pouquinho para a gente como que funciona. O mutirão da Defensoria é um projeto que nós temos, chama Defensoria para Todos. Porque a gente entende, como nós não estamos em todas as cidades, nós temos esse projeto para que, é um projeto itinerante. Nós vamos até aquela comunidade e atendemos. Isso fazemos o nosso papel de educadores de direitos. Então, o que nós notamos é que nessas demandas, quando a Defensoria vai até a comunidade, o que mais nos procuram realmente é as questões previdenciárias, que envolvem o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e apesar, e os benefícios essenciais, eles não são benefícios previdenciários, os contratos habitacionais, por quê? Porque a gente sabe que a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública e, consequentemente, a atribuição da Defensoria Pública da Neon é a grande gestora dos contratos habitacionais, né? Da questão dos programas também de casa para a população baixa renda, que hoje é o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente também tem uma demanda muito grande. A renegociação de dívidas também, devido à Caixa Econômica, né? E a saúde, porque a questão, ou é o medicamento que precisa, ou é uma cirurgia, ou é um exame, uma internação hospitalar, a Defensoria Pública também atua nisso. Larissa, muito obrigada pela participação. Foi uma alegria estar aqui com você hoje. E para mais informações, vamos reforçar o site? www.dpu.def.br Muito obrigada. Defesa dos interesses do cidadão sempre. Confie no trabalho da Defensoria Pública. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto